A comissão de pesquisa traz o professor Iberê Caldas para falar sobre a teoria do caos. O professor Iberê é formado aqui pelo Instituto de Física da USP em 1970. Ele fez doutoramento no Instituto Max Planck, na área de plasma. Atualmente ele é professor titular da física aplicada, coordena o grupo de controle de oscilações. E o grupo do professor Iberê tem financiamento variado da FAPESP, CNPq, CAPES. E ele trabalha na área de física de plasma, teoria de caos e controle de oscilações. Então, passo a palavra. Boa tarde. Então, quero agradecer a atenção de vocês e a disposição de vir até aqui e passar essa semana. Alguns com mais dificuldade, outros um pouco menos. Mas, em todo caso, é admirável que vocês estejam aqui. A gente está muito contente em receber vocês aqui. Apesar de superando todas as dificuldades que vocês devem ter tido para isso. Também quero agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar essas informações sobre a teoria do caos. Eu vou apresentar alguns conceitos de teoria do caos. Esses conceitos vão aparecer ao longo de alguns sistemas que eu vou considerar. Então, os principais é o mapa logístico, o mapa de Enon, são sistemas discretos, é um circuito elétrico e também vou mencionar aqui, dar exemplo sobre cadeia de neurônios. Então, vamos inicialmente dizer o que é sistema dinâmico. Sistema dinâmico é um conjunto de estados possíveis com uma regra de seleção determinística. Pode ser discreta, se for contínuo no tempo, ou contínuo, como uma equação diferencial. O importante é que essa evolução seja determinística, ou seja, não há nenhum fator probabilístico ali. É uma função assim que é conhecida, uma função comum, conhecida, contínua. E esses sistemas dinâmicos são dados, essas equações discretas ou equações diferenciais, elas representam, elas são obtidas em modelos. Então, é usado um modelo que é uma descrição idealizada de um sistema real, mas é feita a aproximação, mas conserva as características principais. Então, sempre na física, a gente vai acabar lidando com modelos. E o modelo é bom quando ele consegue preservar, apesar de simplificações, ele consegue preservar as características mais importantes. Então, esse estudo que eu vou mostrar aqui, gira sempre em torno de modelos de sistemas reais. E eu vou falar de sistemas dissipativos. Então, tem a teoria do caos para sistemas conservativos, que são descritos por sistemas hamiltonianos, ou mapas conservativos. E tem os sistemas que têm algum tipo de atrito, alguma dissipação. E esses sistemas são bem diferentes, porque aí há um transiente. Então, é dada uma condição inicial, e a órbita vai evoluindo, e vai parar num estado final, que pode ter diferentes propriedades, mas há um estado final para onde ela vai. Então, não depende da condição inicial. Enquanto o sistema hamiltoniano tem muitas soluções possíveis, dependendo das condições iniciais. E nós temos, como sistema dissipativo, ele pode ser integrável. Ou seja, se eu tenho as equações do mapa, ou as equações diferenciais, que dão evolução do sistema, se eu der a condição inicial, eu posso obter a solução, o valor da variável, em qualquer instante no futuro, porque eu tenho uma fórmula que me dá isso. Então, eu digo que o sistema é integrável. Entretanto, a maior parte dos sistemas da natureza são não integráveis. Ou seja, eu sei as condições iniciais, mas eu não tenho uma fórmula que me dá o valor da variável no futuro. Eu só posso obter se eu fizer uma integração numérica. Então, se chama não integrável. Isso é a situação comum. Quando a gente aproximar o modelo e linearizar as equações, aí é sempre integrável. Todas as equações lineares são integráveis. Então, todos são integráveis. Então, nos livros didáticos, muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente está estudando sistemas lineares. Então, eles são integráveis. Então, é uma coisa que pode espantar, à primeira vista, ter sistema não integrável. Mas, na verdade, é o comum. Na natureza, ser não integrável, onde as oscilações não são tão pequenas. E esses sistemas integráveis, todas as trajetórias são regulares. Ou são pontos fixos, que ficam valores fixos, que não mudam no tempo, ou são oscilações periódicas ou quase periódicas. Entretanto, sistemas não integráveis, além das regulares, eles têm trajetórias irregulares, que a gente chama de caóticas, que são oscilações que nunca se repetem, não tem período. E isso, muitas vezes, são observados em experiências, mas é fundamental aqui a noção de experiência numérica, em que a gente sabe integrar numericamente, e quando muda a condição inicial, muda os parâmetros, se a gente olha lá o resultado que foi obtido. A gente chama isso de experiência numérica, essa repetição que a gente faz. E, sistemas não integráveis, nessas situações de trajetórias irregulares, aparecem as propriedades de geometria fractal. Não é uma coisa contínua, mas é uma coisa que tem uma estrutura que vai sendo ampliada e a estrutura vai se repetindo. E, mais importante ainda, essas soluções são sensíveis às condições iniciais. Então, isso é o que caracteriza a situação caótica. Se for duas trajetórias que começarem muito próximas, elas vão divergir no tempo. Então, isso, por um tempo muito longo, introduz uma imprevisibilidade quanto ao que eu quero saber sobre o futuro do sistema. Então, vamos lá começar. Eu vou começar com mapas unidimensionais. Então, uma boa referência para isso é um livro que se chama Caos, um livro desse terceiro autor de York, que é uma pessoa muito famosa, um dos pioneiros da teoria do caos. E mapa unidimensional, o mais famoso é o mapologístico. Então, esse mapologístico é um sistema discreto. Eu tenho aqui a variável X, que eu chamo de variável dinâmica. Então, se eu conhecer o X0 ou X1, aqui aparece Xn, Xn. Então, dado um X, eu calculo o X seguinte. Então, isso aqui me dá a evolução do sistema. O estado é caracterizado por um Xn, e ele vai mudando de Xn para Xn mais 1. E tem aqui um parâmetro, que a gente chama de parâmetro de controle. Então, a solução vai depender desse parâmetro também, além da condição inicial. E esse sistema foi introduzido, esse mapa foi introduzido em 1976 para discutir dinâmica de população. Então, foi um artigo que teve um impacto muito grande e permitiu introduzir as ideias principais de teoria de Caos. Então, se eu fizer um mapa aqui do Xn mais 1 contra essa forma, dessa função, então, isso é uma parábola. É desse tipo aqui. A função coincida. Então, a função é determinística, não tem nenhuma probabilidade. Então, que tipo de solução vai haver? Aqui, nessa transparência, nas seguintes, hora vai aparecer com o A, hora vai aparecer com o R, porque eu copiei de lugares diferentes. Então, A e R são idênticos. Em geral, estou usando o A, mas muitas vezes eu vou usar R. Por exemplo, aqui nessa figurinha já é R. Então, R e A são sinônimos. Desculpe, eu não sabia evitar isso. Então, o que eu faço? Eu pego essa expressão e essa expressão está definida para valores de X entre 0 e 1. Se for maior que 1 ou menor que 0, o X vai para infinito, não interessa. Você vai descrever a dinâmica de população e uma população vai para infinito. Então, ficam valores razoáveis entre 0 e 1. Então, o modelo trabalha com X entre 0 e 1. O X sendo entre 0 e 1, qualquer X que eu pegar e vou iterando, iterando, vai tender a uma situação final, independente da condição inicial. E vai depender apenas do valor de A, do parâmetro. Então, por exemplo, o A ou R. Então, para 2,8, se eu começar, por exemplo, nesse X inicial, aqui no N igual a 0, eu vou iterando e vou obtendo esses valores e aí tendo a um ponto fixo, não varia mais no tempo, no N. Então, aqui são pontos discretos. Aí aparece uma linha contínua só para ajudar a visualizar. Porque a cada N eu tenho um ponto. E o N é inteiro, então, entre o N10 e o N11 não tem ponto nenhum. Mas como eu quero fazer uma visualização, então tem uma linha contínua. Então, aqui tem um transiente, isso aqui é um valor que está variando no tempo. O tempo é o N. Está variando com o N e depois tem o valor final, ponto fixo. Então, o valor constante de X. Isso foi obtido para o parâmetro 2,8. Se a gente mudar, tem um outro exemplo aqui, se o parâmetro mudar para 2,3, aí é uma órbita de período 2. Então, o que acontece? Começa no mesmo valor inicial, mas como o parâmetro é diferente, então tem um transiente diferente e depois cai em uma órbita de período 2. Veja que tem um valor máximo e um valor mínimo. Então, só tem dois valores possíveis. E essa reta juntando os dois pontos é só para facilitar a visualização. porque a gente tem uma série de pontos na linha superior e uma série na linha inferior. Se eu variar o parâmetro para 3,5, aí eu tenho período 4. Então, pode ver que 1, 2, 3, 4. Aí começa de novo. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, de 4 em 4 é sempre a mesma coisa. Está repetindo. É período 4. Bom, o que está acontecendo aí? Então, isso foi descoberto. Foi descoberto pelo Feigenbach. Tem uma sequência. À medida que eu vou variando o parâmetro, quando eu chego no período 3, aparece uma órbita de período 2. Se o parâmetro for 3, 4, 4, 9, um valor preciso, aparece uma órbita de período 4. Para esse valor, aparece período 8. Para esse outro, aparece período 16. E assim por diante. Até que quando chegar nesse parâmetro 3,56, aqui eu vou precisar um grande, aí surge uma órbita caótica. Que órbita caótica é isso aqui que eu estou mostrando. Então, isso aqui é uma órbita caótica. Começa na condição inicial. Isso não se repete. Você pode olhar os pontos aí, não se repete, não tem nenhum período. Então, fica completamente irregular. Tem cara de transiente permanente. Então, isso não é periódico. Então, é uma órbita caótica. E ela realmente é caótica. E tem aqui uma outra transparência. Essa aqui. É caótica porque se eu pegar duas condições iniciais próximas... Essa aqui está complicado. Se eu pegar duas condições iniciais próximas... Então, aqui está... São duas que começam muito próximas. São duas órbitas. Eu vejo as duas juntas. Não dá para perceber. Então, vai variando o N. Eu começo com esse valor. É uma pequena diferença entre os dois valores iniciais. Aqui no gráfico não aparece. Eles estão super... Parece que estão superpostos. Então, vai. Está igual. Está igual. Está igual. Está igual. Mas aí começa a dar para perceber aqui. Está vendo o pontilhado? Agora ficou bem diferente. Então, tem um poder de previsão que eu tenho. Porque para essa condição inicial, eu sei o futuro. Mas, duas órbitas que começam muito próximas, elas vão divergir. Então, quando eu faço uma medida, que eu sei um valor inicial, tem um erro. Tem uma imprecisão na medida. E aí eu tenho que considerar no futuro a minha previsão. A partir dessa imprevisão, dessa erro inicial. Isso vai se propagar, vai dar dois valores muito diferentes. Então, se eu puser uma precisão menor, essa diferença pode aparecer mais rapidamente. Então, isso aqui é uma órbita caótica. Agora, se eu pegar, eu falei que as órbitas vão aparecer na medida que eu mudo o parâmetro de controle. Então, aqui eu coloco o valor final do x, que eu obtenho, iterando muitas vezes. E aqui eu coloco o valor do parâmetro. Então, eu vou mostrar uma outra antes. Eu tenho isso aqui. Para o parâmetro, variando de 1 até 3, eu tenho uma órbita, um ponto fixo. Então, a cada valor de A, eu obtive na minha experiência numérica, é um valor fixo, que vai aumentando com o A. Quando chega num certo valor, tem uma bifurcação aqui, some esse ponto estável, e aparece uma órbita estável de período 2. Depois aparece período 4. Depois período 8. E vai assim, sucessivamente, até que tem um valor aqui em que aparece órbitas caóticas. Isso é um diagrama de bifurcação, a gente chama. E se a gente for olhar, fizer um zoom, para ampliar isso aí, para ver melhor, a gente vai ver o seguinte, a órbita de período 2, a órbita de período 2 virou período 4, virou período 8, e aí atinge o caos. Depois que atinge o caos, ela volta a ser periódica. Então, se eu ampliar um pedacinho aqui, eu vejo isso, está vendo? Tinha caos, aí voltou para período 3. Aí começa a duplicar, período 6, período 12, volta para o caos. Então, tem muita entrada e saída de caos. É uma estrutura fractal que tem nessas soluções. Isso tudo, o mapa logístico mostra bem claramente. Se o mapa for bidimensional, agora tem duas variáveis, X e Y. Então, além de ter esses pontos que atraem, eles podem ter um ponto que a gente chama de ponto de célula, ponto hiperbólico, que tem uma direção estável em que ela é atraída naquela direção, a solução é atraída naquela direção, para aquele ponto, mas tem uma outra que repele a solução. Então, fica um ponto instável, um ponto hiperbólico. Isso aparece só no mapa bidimensional. E esses mapas são, representam soluções de equações diferenciais. Se a gente fizer uma intersecção no espaço para ver as soluções. Então, a origem deles está ligada às soluções de equações diferenciais, embora não seja uma coisa nem sempre exatamente. Mas o mapa dele não foi introduzido por um astrônomo em 1976. Então, o mapa tem X e Y são as variáveis. Então, eu dou XN e YN e calculo XN mais 1 e YN mais 1. E agora tem dois parâmetros de controle, que são A e B. Aqui eu devia ter posto XN, YN e XN, mas esqueci do índice. Mas aqui é a função de XN e YN. Então, agora você vê que estão duas variáveis. Eu vou trabalhar com duas variáveis em vez de uma. e vou dar a condição inicial, vou iterando o mapa sucessivamente e vendo as soluções. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês. Um para A, 28, e B, menos 0,3. O outro, o A é diferente, é 1,40, e o B é o mesmo valor. Então, vamos ver o que acontece, as possíveis soluções. Então, eu vou representar aqui, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Então, um pontinho em branco corresponde a uma condição inicial em que a solução final vai ser uma órbita vai ser uma órbita de período acho que é período 2. Período 2. Aqui a figura tem um risquinho, são duas cruzinhas que deveriam aparecer. Uma cruzinha e aparece uma parte, a outra está aqui perto. Então, imagine duas cruzinhas. Então, qualquer ponto inicial na área em branco vai iterando, vai mudando, saltando de um lado para o outro e vai parar nas duas e fica repetindo de uma para a outra na período 2. aí, se eu mudar o valor isso para a 128, se eu mudar para a 1,4 Ah, não, desculpa. Cross up, eu estou sem queito não, é isso mesmo, continua, está certo, aparece duas cruzinhas como aqui, está vendo? Só que aqui não apareceu. Mas no ponto preto, qualquer ponto preto como condição inicial, aí o X e o Y vão para infinito. que divergem a solução. E no branco é onde tem a solução de período 2. Mas aí, quando eu mudar o Ah de 1,28 para 1,4, eu noto que a separação entre essas duas, esses dois conjuntos, o conjunto preto e o branco, o preto vai para o infinito, o branco vai para o período 2. A separação, ela não é mais contínua, não tem uma divisão contínua, mas ela tem uma estrutura aqui, toda fractal, porque se eu ampliar isso aqui, eu continuo vendo um monte de divisões, não para mais as divisões. por menor, eu vou ampliando, ampliando, então tem uma estrutura fractal aqui na divisão entre os pontos que vão para um lado ou para o outro. Isso vai dar uma outra indeterminação, porque se essa estrutura é tão detalhadinha, tão fina, se eu tiver num ponto aqui, uma pequena desvio, portanto, uma incerteza no valor inicial, leva a uma outra solução. Um ponto diverge, está a ponto preto. Bem pertinho, tem um ponto em branco, e se for considerar em branco, então vai para a órbita de período 2. Então eu fico sem saber se a minha no futuro eu vou ter uma órbita de período 2 ou vai ter uma divergência. Porque quando eu, na física, vou fazer uma medida, sempre tem um erro, então eu tenho que ir em um intervalo. Nunca tem um valor só, tem um intervalo. Então esse intervalo faz com que pontos caem na área preta e outros caem na área branca. Então dá uma indeterminação. Ou seja, tendo uma estrutura fractal, eu tenho esse problema de não poder prever a solução final do sistema. porque vai acontecer isso aí, depende da minha incerteza. Vou pular isso aqui. Agora aparece também a solução caótica. Então aqui no caso o ponto preto diverge para o infinito. Então isso aqui são as condições iniciais de Y e de X. Então eu faço um quadriculado aqui, sei lá, mil pontos por mil pontos, examino de um em um. Divergiu o marco preto. Se depois de alguma interação cair nessa solução final, eu marco em branco. essa solução final aqui, um acúmulo de pontos, isso aqui é um atrator caótico. Porque é um conjunto de pontos, uma vez cai aqui, depois cai lá, depois volta. Só que cada vez que cai em um ramo, ele não se repede, ele não repete o valor, ele vai com um valor diferente. Então isso é um atrator caótico. E ele está atraindo todos os pontos que estão na área branca, mas também tem uma estrutura fractal aqui. Então eu estou nessa região, fica imprevisível se a minha solução vai divergir ou vai naquele atrator. Se for naquele atrator caótico, aí o Y e o X vão estar variando irregularmente. Se eu fixar um valor de Y e apresentar os valores de X, à medida que varia um parâmetro A, por exemplo, eu tenho uma estrutura dessa aqui, a ponto fixo, a partir de um certo valor, tem período, órbita de período 2, depois órbita de período 4, e vai tendo essa sequência até que aparece causa aqui. Quando aparece causa, fica um borrão com o valor de A, porque os valores não se repetem, então enche um intervalo de possíveis valores de Y. Então, a mesma sequência de duplicação de períodos, essa rota, a gente fala que é uma rota que vai para o caos, duplicando períodos das órbitas periódicas. Para esse mesmo sistema, mapa de Enon, se eu quiser saber quando, eu tenho dois parâmetros de controle, o B e o A. Aí eu penso, bom, dependendo dos parâmetros, eu vou ter solução caótica, solução regular. Aí eu faço essa representação. Olha, os pontos em preto, essa área com cara de camarão aqui, isso aqui, todos os pontos dentro, qualquer ponto de valor de B e de A, eu itero lá no mapa, vai para uma solução periódica. Não estou dizendo qual é o período, pode ser 2, 4, 6, 8, mas tudo que é periódico eu pus em preto. Em vermelho é caótico. E tem uma transição aqui de regular para irregular, que também é uma faixinha amarela, tem uma rota para o caos que vai aparecer. E aí eu vejo que essas áreas também tem uma estrutura fractal, esses camarõezinhos aqui, tem fileira de camarões, tem camarões por todo lado. Se eu ampliar esse camarão pequenininho, vou ver um monte de camarões pequenininhos ao redor dele. Então tem áreas de caos e áreas de soluções regulares no espaço dos parâmetros. Bom, e a origem do caos, no mapa bidimensional, eu tenho um ponto hiperbólico, que é o ponto P, é um ponto fixo, se eu pegar esse valor, como condição inicial, não sai daí. Mas se eu pegar um pouquinho para a direita, aí a solução sai e vem por aqui, tem uma escapa por aí. Se eu pegar um pouquinho para cima, aí ela volta para o ponto inicial. Aqui embaixo volta para o ponto inicial. Aqui ela sai também. Então essas, tem direção estável, que é essa daqui, e direção estável. Então isso, o Poincaré descobriu, quando ele queria, estava descobrindo que existia caos, ele queria saber qual era a origem do caos, de onde vinham, por que aparecia o caos nas equações tão simples, matemática, por que aparecia a caos? E ele descobriu isso aqui, isso aqui é a origem do caos. Ele descobriu o seguinte, que essas obras estão chamadas homoclínicas, porque são um conjunto de pontos iniciais que vão se afastar ou vão se aproximar do ponto hiperbólico. Então ele descobriu, eu tenho essa rota, essa linha aqui, se eu pego uma condição inicial, ela vai por aqui, ela vai fazendo esse caminho, todo tortuoso, tudo e a tendência dela é voltar para cá. Se eu pegar, se eu pegar esse outro aqui, ele escapa por aqui e vai fazendo essa linha preta. Então quando elas se cruzam, esses pontinhos de cruzamento, aí significa que se eu iterar para o futuro, para frente, ele vai seguir uma direção. Se eu iterar para trás, ele segue a outra. Então numa, ele vai para frente e vai para por aqui. Na outra, ele vai para trás e vem para cá. Só que quando eu iterar uma vez, ele tem que parar em outro cruzamento. Depois em outro cruzamento, ele só tem uma alternativa a saltar de cruzamento em cruzamento. Porque como ele pertence, ele tem que ter as duas possibilidades. Uma, ele vai convergir ao ponto hiperbólico, uma indo para o futuro e outra indo para o passado, integrando para Ns negativos, quer dizer, iterando para Ns negativos. Então ele vai de ponto em ponto. Ele vai de ponto em ponto, mas essas órbitas estão fazendo esse caminho e esses pontos de cruzamento, a órbita está fazendo esse zigue-zague aqui de um lado, e o zigue-zague do outro, faz uma bagunça danada ali naquela região. E aí dá uma órbita completamente irregular. Então eu estou falando muito resumidamente, mas só para apresentar para vocês que é a ideia básica que o Pancared descobriu. E se eles tiveram oportunidade, ele procura lá no Google, na Wikipedia, vai na origem do caos, ou lê algum livro assim, que aparece uma explicação melhor e o caos existe por causa disso. Então as equações matemáticas são simples, mas tendo pontos de hiperbólicos, produzem esse efeito ao redor do ponto hiperbólico. E uma característica importante também é a geometria fractal. Na geometria fractal, aquela divisão entre os pontos, as bacias, o conjunto de pontos que ia para o infinito, que ia para o atrator, aí tinha uma estrutura fractal. Então o próprio atrator caótico, se a gente olhar os pontinhos, também tem uma estrutura fractal. Então isso é típico de sistemas caóticos. E isso eu olhava uma dimensão, eu tenho que introduzir um conceito de dimensão que não é um número inteiro. Então, por exemplo, o conjunto de Cantor, que é o mais famoso, tem uma regrinha, só para dar ideia do que é fractal. Então tem um segmento entre zero e um, tem infinitos pontos. Aí eu tenho uma regrinha, na primeira iterada, eu elimino um terço do centro. Então fica só este terço e aquele outro terço. Aí eu aplico de novo, esse segmento se divide em três. Metade, a parte central, eu jogo fora. Aqui eu jogo fora essa parte. Aí eu aplico de novo. O centro deste eu jogo fora, o centro daquele eu jogo fora, e vou repetindo a operação infinita às vezes. Aí o que vai sobrar? Então, no primeiro intervalo, na primeira operação, eu tirei um pedaço central sobrado dois intervalos, cada um de comprimento um terço. Na segunda operação, sobrou dois ao quadrado. E o comprimento de cada um é um terço ao quadrado. É só observar lá que obtém isso. Aí eu vou repetindo. Quando chegar a dois N intervalos, o comprimento vai ser um terço de N. Aí eu pergunto, qual é o comprimento do que sobrou no infinito, lá no limite para o infinito? Se o KN, o comprimento do KN, tem dois N intervalos, cada um tem um terço de N. Então, o comprimento total é o produto dos dois. Então, o comprimento do intervalo é dois terços de N. Então, quando eu fizer o N tendo a infinito, o intervalo, o comprimento vai a zero. Aí eu não sei nada, mas eu sei que sobrou infinitos pontos, sobraram lá, né? Porque essa operação não termina nunca. As divisórias, entre o conjunto que fica e o que sai, pertencem. Então, tem infinitos pontos que pertencem ao conjunto de canto. Então, essa definição não serve, né? Porque senão daria a zero e isso aí não serve para nada. Então, é definida de uma outra maneira. eu vou pegar o número de intervalos que eu tenho e vou ligar com o número do comprimento de cada intervalo. Então, eu vou obter aqui uma relação entre o número de intervalos e o comprimento de cada intervalo. Eu introduzo um Epsilon, o comprimento é um sobre Epsilon. Aí eu faço a conta direitinho e digo, esse D que está aqui, isso aqui é uma geometria, só, né? Um cálculo de geometria. Eu falo, esse D que está aqui é a dimensão, é o conceito generalizado de dimensão. Aí aplico o logaritmo dos dois lados e obtenho aqui um D em função do número de contagem e do intervalo de cada pedacinho. E aí eu sabendo os dois, porque o N é 2N, 2 elevado a N, o Epsilon é 1 terço de N, fazendo a conta da log de 2 sobre log de 3. Pronto. Isso aí dá um número entre 0 e 1 e aí eu tenho a dimensão do conjunto de Cantor. Então, todo conjunto fractal tem uma dimensão que pode ser calculada assim por esse procedimento. Então, se eu pegar um atrator, no mapa de Enon, eu tenho aqui Y e X, né? Qualquer condição inicial que eu pegar, e terá, e terá, e terá, aí os pontos, a órbita vai ficar viajando por esse caminho que está indicado aqui. Isso aqui é um atrator caótico. Aí o atrator caótico, ele está no plano, então, dimensão 0 seria um ponto, dimensão 1 seria uma área, né? E qual é a dimensão desse atrator? Ele não é contínuo. Então, para saber a dimensão, eu faço uma estrutura assim de caixinhas, quantas caixinhas existem, o tamanho da caixinha e quantos pontos estão dentro de alguma caixinha. Faço essa contagem e vou variando o tamanho da caixinha, né? E agora como é que eu saio isso? Me dá um OK. Onde que está isso? OK? Adriano, agora estou perdido aqui. Apareceu aquelas perguntas lá do Windows, eu dei um OK. Será que tem que fechar e começar de novo? ou aqui? Opa, parece que melhorou, né? Não tem mouse aqui? Opa, estamos salvos. Agora amplia aqui, né? Opa, estamos salvos. Obrigado. Então tem essa contagem aí que eu faço? vamos aumentar mais, né? Vamos visualizar, né? Visualizar. Obrigado. Então está aí o tamanho da caixinha, quantas caixinhas são ocupadas, o atrator passa em quantas caixinhas. Ué, ele não vai para frente? Perdeu. 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 Ah, módulo de Tendaxi. Mas aí não mostra nada. Ele interrompeu. É que engraçado. Parou aqui o seminário. Não, todos os anteriores que eu mostrei estão aí, agora para frente não vai. Ele travou ali não vai para frente. É como se não tivesse lido. Bom. Então contando o número de quadradinhos e o número de quadradinhos em que tem pontos do atrator, eu uso aquela fórmula anterior e defino uma dimensão para o atrator. Então ele tem uma dimensão. Se eu variar o parâmetro A e B e ele ainda for caótico, a dimensão pode ficar variando de um para o outro. Então isso termina os sistemas discretos. Aí eu quero mostrar de equações diferenciais. Então isso é um sistema que não são contínuos. Sistemas discretizados. Agora eu posso ter equações diferenciais. Então o primeiro que eu vou mostrar é de circuito elétrico. O meu pendrive ficou aí. Não, está comigo o meu pendrive, mas o dele não. Você sabe que copiou? Bom, eu vou falando. Nós vamos mudar. Quando se trata de equações diferenciais, tem o chamado sistema de equações de Lorenz. O Lorenz era um meteorologista que fez um modelo para a física atmosférica e ele foi simplificando, simplificando, ele caiu em três equações diferenciais acopladas e ele descobriu uma solução numérica que é um atrator caótico. No espaço tridimensional, aquele é um atrator caótico. Ele descobriu isso na metade dos anos 60. Ele publicou num trabalho de física atmosférica e durante uns oito, dez anos aquilo ficou meio desconhecido na maioria dos matemáticos e desconhecido dos físicos. Aí na metade dos anos 70 quando os físicos começaram a se interessar por teoria do caos, aí descobriram o artigo dele. E ele não fez aquilo por acaso, ele tinha feito um doutoramento em sistemas dinâmicos com o Birkhoff que era um matemático americano que foi o sucessor digamos do Pancarré. Então ele conhecia tudo na teoria, então ele queria ver como se os sistemas não lineares tem esse poder de previsão, se limita em determinismo na previsão, então ele achava essa previsão do tempo aí que a gente não consegue alimitar, deve estar associada a essa característica matemática. mas isso tem que estar nas equações que descreve o clima. Ele era meteorologista, ele trabalhou muitos anos com isso e foi reduzindo o modelo. Ele obteve um modelo que do ponto de vista de clima não vale nada, é uma piada, mas conseguiu preservar essa propriedade de imprevisibilidade e ele descobriu numericamente essa solução caótica. Foi o primeiro atrator caótico que surgiu observado, porque os matemáticos estavam desenvolvendo a teoria do caos, mas ninguém tinha visto uma solução caótica. Essa daí era caótica. Ninguém tinha visto um atrator, só em sistemas amiltonianos, mas não em sistemas dissipativos. Então, se puder, eu vou mostrar essa solução. Aí o primeiro exemplo que eu vou mostrar também é sobre um circuito elétrico. É fácil obter hoje em dia oscilações caóticas, você monta um circuito elétrico com algum elemento não linear, que não seja só a capacitância, resistência, indutor, algum elementozinho não linear, que quando varia a tensão, a corrente não varia linearmente. Então, em geral, é um circuitozinho impresso, alguma coisa, que você põe no sistema e aí mede lá o potencial num certo ponto, esse potencial pode oscilar periodicamente ou caoticamente. Então, um circuito, eu peguei o exemplo de um circuito chamado Chua, porque foi o engenheiro americano que introduziu esse circuito há uns 20 anos atrás e ele é muito usado para pesquisa em teoria de caos. Conseguiram ainda? O que eu vou falar nesse circuito, eu vou mostrar, são três equações diferenciais acopladas e eles podem, as variáveis são duas tensões e uma corrente elétrica. Então, qualquer uma dessas três variáveis, se eu olhar o comportamento ao longo do tempo, é uma solução contínua no tempo. Então, ela pode ficar com valor fixo, ela pode oscilar periodicamente ou pode oscilar irregularmente, sei lá, caoticamente. É mais para frente, mais para frente. Mais, mais, vai mais para frente. Tem uma meia dúzia mais para frente. Vai indo, vai indo. Aí, agora, aí que deu o negócio, fez essa pergunta que eu não sabia que era. Tem? Tem que falar. Ele para com isso, então é o filme. Bom, então não temos solução. Então, vai só na conversa agora. Então, quando a gente vai assistir uma palestra de política, ciências sociais, história, em geral, é só diálogo, só conversa, só apresentação. Quando a gente vai ver matemáticos, eles não usam transparência, em geral. Aí eles vão na lousa e fazem um monte de contas. Os físicos ficam escandalizados. 15 minutos depois, eu estou dormindo, não estou entendendo mais nada do que eles estão escrevendo na lousa. A gente é que está constreinado com os slides. Não tem? Não, vai no gogó, então. Deixa, vamos lá, vamos conversar. Vamos tentar. Então, então é uma oportunidade aqui de fazer algo diferente, não é? De fazer, se o destino te der um limão, faça uma limonada, não é? Eu nunca fiz isso, apresentar, só imaginando os slides eu vou falando, não é? então virar como um professor aí de história, de letras, que fica falando, falando. Então, a gente tem um circuito elétrico, tem uma corrente elétrica no circuito, vai lá em Médio, e a gente vê conforme variar a resistência dos elementos, ou capacitância, a gente pode ver a solução periódica, a solução caótica, então é uma coisa fácil de obter. Então, isso a gente pode fazer no laboratório e ver essas propriedades. Aí eu posso fazer também espaço de parâmetros, são dois parâmetros importantes que existem ali no problema, e aí, conforme o parâmetro, eu obtenho uma solução final diferente. Então, esse é o exemplo que eu ia falar de mostrar de circuitos, e eu ia mostrar também a solução que o Lorenz, um meteorologista, obteve. Então, o curioso do Lorenz é que aparece nos livros de divulgação de caos, tem até uns livros muito bons aí, que vocês podem encontrar, mas tem uma historinha que se propagou, uma fake news, mas é inocente, mas muito engraçado, que eu mesmo fui iludido, eu li uns dois, três livros da história e acreditei. A história era a seguinte, que o Lorenz era um meteorologista, aí ele começou a estudar, tinha um sistema mais simples que ele obteve, ele queria resolver numericamente, aí ele tinha um computadorzinho ainda primitivo na época, que ele ficava durante o dia rodando lá, acompanhando a solução como mudava no tempo, no final do dia ele anotava com quatro casas de precisão, no dia seguinte ele retomava a experiência, aí ele começou a notar que por uns casos ali ele não conseguia reproduzir do dia anterior, aí ele falou, ok, então vou aumentar a precisão, o número de algarismos no valor final que é o do dia anterior, aí aumentava, aumentava e continuava a imprevisibilidade, aí ele começou, o que está acontecendo aqui, aí fui fazendo investigações e descobriu essa solução, tem uma solução que é, que ela tem esse poder de, essa imprevisibilidade, então descobriu o atrator caótico por acaso, mas isso aí não é verdade, porque você pega o artigo que ele publicou, no artigo, na introdução, ele falou, olha, desde muitos anos a gente sabe que existe imprevisibilidade na matemática, nas equações não lineares, e a física atmosférica tipicamente poderia refletir isso, mas como, cadê a solução para a gente provar isso? Então eu obtive um modelo simplificado só para isso, ele já foi fazer um modelo para isso, e nesse modelo eu obtive essa solução, numericamente, e está aí no artigo a solução. Ele fala claramente, nunca foi nada por acaso, além do mais, ele fez o atoramento com o Birkhoff, então ele estava informado, ele estava informado sobre a teoria toda. Bom, então, e para que serve tudo isso? Então a gente tem várias aplicações, tem telecomunicações, tem controle, engenharia, os sistemas são não lineares, tem sincronização que a gente precisa em telecomunicações, e se a gente vai para, por exemplo, no cérebro, no cérebro tem o trilhão de neurônios, cada neurônio é um osciladorzinho, não linear, e aí eles se acoplam, ficam ligados, e quando os osciladores não lineares se acoplam, pode ocorrer sincronização, ou seja, eles oscilam todos juntos, assim no tempo, a gente olha um, olha o outro, estão todos sincronizados, ou não estão sincronizados, então isso pode ir com técnicas em que a gente varia o parâmetro das equações, o parâmetro de controle, a gente pode passar de sincronizado para não sincronizado. Isso é importante porque tem algumas doenças, por exemplo, por exemplo, a epilepsia, é uma sincronização muito grande, isso provoca um efeito, uma doença, quando vem aquela crise e sincroniza os neurônios, dá um ataque na pessoa. e você tem também no modo de Parkinson, também existe uma certa sincronização. E no modo de Alzheimer, por exemplo, a ligação entre os neurônios vão sendo quebradas, vão sendo deterioradas, vai perdendo ligações entre os neurônios. Então, todo esse efeito não linear de sincronização, hoje em dia, então tem uma área de biofísica teórica, estudando e vendo que você pode tentar controlar isso aí, colocando substâncias químicas, tem experiências com pequenos animais como ratos, mostrando a diferença no comportamento. Outra aplicação que tem é chamada de ponto de retorno, então existem soluções de equações diferenciais, eu ia mostrar uma aí, soluções numéricas, então a gente vê que tem duas soluções possíveis, não é uma só, mas são duas, dependendo da condição inicial, vai para um estado ou vai para outro. Só que a partir de um certo parâmetro, uma das alternativas desaparece e fica só uma. Mas o curioso é que se a gente vai olhar a série temporal, para o parâmetro que só tem uma solução, durante algum tempo a gente vê as duas, até que finalmente a gente vê a solução final que é só uma, a outra não, era só temporária. Isso aí tem aplicações assim na natureza que as pessoas ficam imaginando, você imagina uma floresta que começou a ser destruída, aí sobrou um pouquinho e as pessoas querem fazer um reflorestamento. Então as pessoas observam que a floresta está reagindo, só que na verdade pode não ter mais, ela só tem a solução final que é ser destruída mesmo, a outra que ela vai se recuperar já acabou. E a gente está vendo alguma transição, uma solução transitória, mas ela não vai persistir, ela não vai funcionar. Ao passo que se for antes desse estado ser destruído, para outros parâmetros, ela tem essa alternativa. Então você pode ir lá fazer o reflorestamento, a floresta, ela tem duas possibilidades, ser destruída ou voltar ao que era antes. então ela pode voltar ao que era antes. Mas a partir de certos parâmetros não tem mais essa volta. Então isso aparece essa falta de, deixa eu chamar, essa falta de previsão de poder voltar ao original. Então isso aparece em desertificação, em desertos, em vários fenômenos da natureza. Então tem uma série de aplicações. E a gente tem aqui pessoas trabalhando com teoria do caos, então no departamento de física aplicada e no departamento de física geral. Tem um laboratório de efeitos não lineares que é o professor Sartorelli, que faz experiências sobre caos. E eu trabalho com física teórica no departamento de física aplicada. Então a gente tem vários estudantes fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e com vários tipos de aplicações, assim, mecânicas, elétricas, física de plasma, fluidos, e sistemas biofísicos, essas coisas que eu estou falando, sobre ecologia também. Então tem muitas aplicações não lineares e quem estiver interessado, tem um... Se eu procurar o meu nome, Iberê Luiz Caldas, eu tinha até colocado ali, tem um site aí do grupo de controle de oscilações, lá vocês têm algumas informações, se vocês quiserem fazer contato e ver que tipo de trabalho tem. Então se alguém estiver interessado em fazer pós-graduação, procure um dos professores. E também a gente tem os cursos aqui, as disciplinas, tem uma disciplina de graduação que chama Introdução ao Caos, que o professor Sartorelli dá com medidas no laboratório. e na pós-graduação tem duas disciplinas, tem uma que é obrigatória, que é a mecânica clássica, que trata de sistemas hamiltonianos. Então é a Caos em sistemas conservativos. Então é todo segundo semestre que tem essa disciplina. E tem uma outra que corresponde à matéria que eu estava falando aqui, que chama Caos em sistemas dissipativos, que é no livro do York, aquele livro que eu falei, e aí é dado a cada dois anos no primeiro semestre. Então isso é um... Mesmo que vocês não queiram fazer uma pesquisa em Caos, se quiserem aprender em alguma coisa. Então tem alunos de outras... Fazem pesquisas em outras áreas e às vezes eles fazendo essas disciplinas, eles acabam fazendo alguma aplicação lá na tese deles, porque tem algum sistema não linear, então eles já aprendem algumas coisas de como explorar o sistema não linear. Então, espero que tenha dado alguma ideia para vocês sobre a teoria do Caos, mesmo sendo interrompido nos slides por culpa minha, porque eu peguei um pendrive meio suspeito, foi a origem do problema. eu vim 20 minutos mais cedo, já que é meio suspeito, deixou eu checar direito. Chegou aí, não funcionou aquele laptop, mas o do Adriano funcionou, então parecia tudo bem, mas até que chegou na metade, eu não sei o que aconteceu. Então vocês desculpem esse imprevisto, mas acho que no fundo deu para contar o resumo, o moral da história do que eu queria falar. Acho que acaba sendo o mesmo, ou parecido. Então muito obrigado pela atenção. Perguntas? Boa tarde. Ah, você não é de Ponta Grossa, não? Você não é do Paraná? Desculpe, eu pensei que era do quê? Eu conhecia ele, mas não conheço. Eu fiz oi assim na hora que ele foi falar, agora eu vi que não é, não. Porque tem um aluno que eu conheço lá de Ponta Grossa. Pois não, pode falar. Eu sou da Bahia mesmo. Bahia, do outro lado. O senhor falou que os sistemas dinâmicos, as regras, elas são determinísticas. Sim. A interação entre os constituintes do sistema. Mas como é que essas regras determinísticas vão gerar padrões que não são determinísticos? Os padrões são determinísticos, mas eles são complexos. Ah, então... Eles são determinísticos. Essa imprevisibilidade está relacionada à dificuldade que temos para descrever aquela evolução, não é? Quer dizer, existe uma imprevisibilidade, mas não é só porque mesmo numericamente, quando eu vou fazer, eu sei fazer numericamente, eu posso ir acompanhando de forma exata, tendo um programa bom, preciso. Mas o que acontece? Quando você tem na física, você vai medir lá a temperatura. A temperatura é 15, mais ou menos 0,1. Então, se você quer fazer uma previsão, você vai pensar, vou pegar o sistema lá e vou botar um valor de 15 graus e 15,1. E vamos ver o que acontece com a temperatura. Daí, a 10, meia hora, o 15 começa a oscilar em torno de 20. O outro vai oscilar em torno de 5. Aí você fala, poxa, mas tem uma pequena diferença agora e depois tem uma diferença muito grande, então não tem previsão. É diferente. Não é probabilístico, mas é exato, porque uma órbita evolui de um jeito e a outra, muito pertinho, evolui de uma forma diferente. Porque as leis são simples, são leis determinísticas, mas elas têm um comportamento complexo, ligado à fractalidade, da própria estrutura das soluções. Entendeu? É diferente. O pessoal usa muito os sistemas complexos. o próprio sistema, a descrição do sistema já é complexa no sentido que tem termos estocásticos ou probabilísticos. Então já tem uma coisa complicada logo na expressão inicial. Na teoria do caos, não, as expressões são elementárias. Mas o comportamento não é, é um comportamento complexo. Foi, respondeu, Pedro? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu sou o Matheus. Eu tenho uma dúvida sobre algumas trajetórias irregulares e irregulares em sistemas dissipativos e conservativos. Porque algumas trajetórias nas sessões de Poncaré elas revelam alguma auto-similaridade que pode indicar uma conservação de energia ou qualquer tipo de conservação que a gente pode se entender. E aí pode entrar algum processo de integração. Mas no sistema dissipativo a gente também encontra alguma auto-similaridade. Então, para você, o que pode ser isso ou se tem alguma área de pesquisa que tenta encontrar isso? Tem que caracterizar a similaridade? A auto-similaridade estaria ligada à fractalidade, então. Sim. Porque você vai ampliando e tem uma estrutura que vai se repetindo. É, que vai se repetindo. Aí você tem que introduzir a dimensão, tentar medir, fazer algum algoritmo baseado naquela ideia que eu apresentei ou em outras ideias para medir qual é a dimensão fractal. Vai depender da dimensão. Pode ser 1,1 ou pode ser 1,9. 1,9 é bem mais complicado a estrutura do que 1,1. Então, por aí, acho que dá para equacionar tanto no sistema hamiltoniano, que é um mapa de Pancarré, como nesses mapas aí. Acho que por aí dá para ver. Então, é uma propriedade importante. Esse aspecto importante, acho que é a dimensão. A dimensão que vai medir isso. Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer novamente. Obrigado. 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 Obrigado.